Não temos mais ídolos brasileiros no esporte como tinha nos anteriores. Alguém da magnitude de Pelé, Sena, Guga, que estejam ativos na sua atividade, não tem. Neymar? Não, não é um ídolo com unanimidade. Quem vai ser? Aquela menina do skate, a Raíssa? Rebeca da ginástica? Alguém de outro esporte? Gabriel Medino no surf? Não sei, confesso, não vejo um ídolo que seja unanimidade e da mesma magnitude de grandeza do que esses que eu citei, que eram indiscutivelmente ídolos. Deixe seu comentário. Até mais.